E aí Ei, 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 som, ah Pessoal, boa tarde Nós vamos ter agora aqui uma palestra com o Júlio Alonso sobre por que a mídia social consegue competir com a tradicional Eu vou deixar o Júlio se apresentar contar o trabalho dele na Weblogs SL e como que ele tem conseguido vencer esse desafio na Espanha, na América Latina para inspirar vocês aqui no Brasil Júlio, pode ficar à vontade, o palco é seu Obrigado por estar aqui Boa tarde Primeira coisa, eu vou pedir vocês me desculparem se eu falo um pouquinho de português algumas vezes Já morei em São Paulo, mas 10 anos atrás então o meu português ficou um pouquinho velho Tá, vamos lá A primeira coisa que eu vou fazer é me apresentar, apresentar a minha companhia o que a gente fez na Espanha e por que acho que a gente pode falar de mídia social concorrendo com mídia tradicionais na internet Vamos ver se recuperamos o vídeo senão eu continuo direitinho sem vídeo Alguém desligou o telão? Alguém desligou o telão? Sabotagem Sabotagem playedadinha Obrigada atterik facilities ... ... ... ... ... Obrigado. O Júlio, enquanto não tem imagem, se você quiser contar piadas de Argentina, elas são bem populares aqui no Brasil. Não, você sabe aquele que diz, você tem uma apresentação de PowerPoint ou na verdade tem alguma coisa que contar? Não, pois é isso, acho que vamos ter que continuar sem a apresentação. Só amenazar. Bom, vou continuar e imagino que a apresentação volta no então. Bom, como falaram, meu nome é Júlio Alonso, eu sou fundador, diretor geral de uma empresa que se chama Weblogs CL. Estou aqui. A gente faz blogs, mídias especializadas na Espanha, começamos no 2004. Aqui mesmo, legal. E viramos a maior rede de blogs em espanhol no mundo. Só para dar uns números para você, a gente publica 43 blogs distintos, distintas temáticas, cada uma deles especializada em uma temática distinta. São alguns dos nomes das publicações, provavelmente para vocês nem são muito conhecidos. Na Espanha eles são muito conhecidos. Temos uma equipe de 250 bloggers profissionais que trabalham conosco, que são pagos todos os meses, esse tipo de coisas. E fazem, dão a ordem de 6 mil conteúdos mensais novos. E geram uma audiência total de uns 13 milhões de visitantes únicos mensais, com dados da Comscore, que imagino que vocês conhecem também do mercado local. Isso virou, fez a gente, o maior grupo de mídia independente em internet. No ranking total de audiência estamos no número 16, acho. Se vocês consideram, tiram fora, sei lá, Google, Facebook, esse tipo de coisa, estamos no top 10, claramente. E como um modo de fazer conteúdos muito diferente do que os mídios tradicionais. Por isso que acho que a gente pode compartilhar um pouco de como é que a gente vê o mundo dos mídios, o que está mudando, o que são os problemas principais dos mídios tradicionais neste novo ambiente, e o que os mídios sociais novos, como os blogs, mas não só, podem fazer para concorrer com eles. Então, vamos lá. A primeira coisa são as mudanças. Em toda esta parte eu vou estar falando da experiência da gente na Espanha e também no resto da América Latina, principalmente na Argentina e México. Eu gostaria muito, no final da palestra, de conversar com vocês, ver até que ponto as coisas que eu vou falar agora estão acontecendo também no Brasil, ou o Brasil tem algumas características que são distintas, ou algumas coisas até aconteceram ao contrário, ou ainda não aconteceu, ou aconteceu uma coisa diferente. Tá, vamos lá. O primeiro fenômeno é o que eu chamo da vingança dos amadores. O que é esta coisa assim, engraçada, da vingança dos amadores? Tudo bom. Se a gente tem na cabeça, até faz bem pouco, um fotógrafo profissional era um cara bem legal, não é um triunfador. É o cara que trabalha em fotografia, vai lá ver o desfile de moda, tem uma câmera com teleobjetivo bem grande, vai jantar com a modelo. Ele é o ganhador, hein? E tem um fotógrafo-amador que, coitadinho, faz as fotografias do bautizo da filha da sua irmã. Ele gosta da fotografia, mas, na verdade, é como é o loser, não? Estou exagerando um pouco, mas só para vocês entenderem. Esse é o paradigma tradicional. O que aconteceu? Aconteceram duas coisas. A primeira é a internet. A segunda é a democratização do acesso a muitas tecnologias. No caso concreto deste exemplo, a fotografia digital e o pós-processo digital. Isso gerou um número de fotógrafos-amadores muitíssimo mais elevado do que tinha 10 anos atrás. Dentro desses muitos fotógrafos-amadores, tem alguns que, na verdade, nem fazem muitas fotografias, que eles fazem nem são muito boas, nem sabem muito de fotografia. Mas tem outros, que são uns fotógrafos bacanas, que eles poderiam perfeitamente ser... Eles sabem tudo de fotografia, de câmaras, de como é que você faz foto, de tudo que tem que ver com fotografia. Eles até poderiam ser profissionais, em termos de capacitação, de competências. Só que a vida não levou eles nessa estrada. O pai deles falou, você vai na universidade, estuda direito, e depois a gente fala as suas fotografias. Eu quero estudar direito, e depois entrou numa empresa e trabalha como advogado. Mas o tempo todo dele, ele pensa em fotografia. Ele está aí, na frente do juiz, pensando, a foto que eu vou fazer, a câmera que eu vou comprar, sei lá. Bom, esse cara, até agora, ele não tinha muito jeito, estou voltando para os blogs, não tinha muito jeito de compartilhar essa passada dele com o resto das pessoas. Ele contava para os amigos dele no almoço, depois de meia hora, eles falavam, vamos falar de futebol, que gosta de todo mundo, e vamos deixar aí as fotografias, que só você que é interessado. Agora, ele, com mídias sociais, com blogs, com Flickr, com um monte de outras possibilidades, ele vai na internet, abre o seu blog de fotografia, e se o cara é bom, começa a ter uma audiência, começa a ter outros caras que também sabem muito de fotografia, que gostam do que ele conta, que compartilham as suas dicas, que de repente fazem ele se virar valorizado, até de repente ter oportunidades profissionais no mundo de fotografia, as quais ele não teria chegado no mundo mais tradicional. Esta é uma das coisas que mudou no mundo dos médios. Então, tem muitos amadores a fazer conteúdos lá fora. Segunda coisa que aconteceu muito relacionada a esta aqui, é o final do oligopólio, oligopólio, fala assim, oligopólio, dos grandes médios na geração de conteúdos. Até faz bem pouco, vocês tinham que ter uns orçamentos muito grandes, muita grana, para poder gerar conteúdos de qualidade, e para poder, sobretudo, distribuir esses conteúdos. De repente, muita mais gente está a gerar conteúdos. E essa capacidade só de alguns de gerar conteúdos caiu. Caiu na internet, no texto, caiu nas imagens, está caindo também no vídeo. Cada vez mais temos gente fazendo vídeo muito, muito bom, com recursos muito mais leves do que as produtoras tradicionais. Eu vou aprender a usar o negocinho este, antes do final da apresentação, eu prometo. Tá. A seguinte coisa que acontece é isto, há uma abundância de conteúdos. Tem muita coisa para ver. Vocês já ouviram falar da lei do Sturgeon? Conhecem? Não? Vou explicar. Se vocês quiserem depois, podem verificar na Wikipédia que existe, não sou eu que inventei. O Sturgeon é um cara que escrevia ciência-fissão, nos anos 50, 60. Então, ele tinha alguns problemas para conseguir ser publicado de uma editora para outra, para tentar publicar o seu livro. E um desses caras falou com ele, falou, o que você escreve? Eu escrevo ciência-fissão. Mas, cá, 90% da ciência-fissão é merda, é bosta. Não é? Eu quero ficar olhando para ele, falou, desculpa, 90% de qualquer coisa é bosta. O pessoal pensa que o Sturgeon era um optimista, e na verdade nem é 90%, é 95%. O que eu quero dizer com tudo isto? Que é verdade que quando você tem infinidade de pessoas publicando, tem níveis de qualidades muito diferentes. Não somente um problema de qualidade, também um problema de relevância. Então, no início dos blogs, o blog mais, pelo menos na Espanha, o blog mais habitual é o que a gente chamava de Ela olhou para mim. O que é um blog? Ela olhou para mim. Isto é um blog que escreve um cara de 15 anos na escola e que fala se a menina que lhe gosta olha para ele e não olha o quê. Este blog é interessante para ele, para a menina que nem lê o blog, obviamente, e para os três amigos. É absolutamente irrelevante para 99, todos os novos que vocês quiserem da população. é importante entender que isso aí nem tem que ver com qualidade. O blog pode ser muito bom do ponto de vista da qualidade literária, que não é o caso habitualmente, mas poderia até ser. Mas o problema é que não é relevante. Bom, com, sei lá, a última conta fala de 180, 200 milhões de blogs no mundo ativos, as possibilidades, mesmo do ponto de vista estadístico, e que tem algum blog que é interessante para você, que é de qualidade e que é relevante. Então, que tenha muitos que não são relevantes ou que são ruins, nem é tão importante. Não é um problema de... O problema, na verdade, é um problema de filtros. De como é que a gente escolhe o que a gente lê e não utiliza o tempo lendo coisas que, de repente, nem são tão interessantes. A seguinte coisa que mudou é esta história da dieta informativa. O que eu quero falar quando eu falo da dieta informativa? Dez anos atrás, se quiser, no mundo de papel, a gente nem... não conhece ninguém que compra 40 revistas toda semana. Não é prático. Do ponto de vista econômico, óbvio, mas também de usabilidade. você não compra 40 revistas para ler 10 artículos que quer ler. Só se você tiver alguém que faz para você em uma empresa, então sim. Mas a gente normalmente não faz isso. O jeito de consumir médios mudou fortemente com a internet, especialmente com aqueles usuários mais sofisticados. Vocês, na internet, podem ler 40 revistas, podem ler 100, 200, podem utilizar ferramentas como os lectores de feeds, como os Flipo, como até Twitter, como filtro para vocês acessarem a um monte de publicações e lerem só aquelas coisas que estão interessadas verdadeiramente e não as publicações todas. Então, muita gente já não inicia a leitura pela capa, inicia a leitura por outra página, porque chegou desde o Google e conheceu a sua publicação assim. Tem um novo jeito de ler, não somente de ler, mas também até de descobrir novas publicações. Os hábitos de consumo mudaram, piadar aqui que tem o cara lendo o iPad ou o que for atrás do jornal. Bom, isso está mudando a muita mais velocidade do que a gente percebe. Tem uma, acho que foi William Gibson, também um autor de ciência oficial, que falou o futuro é já a realidade no presente, só que não foi homogeneamente distribuído. Então, tem caras vivendo no futuro hoje, tem caras vivendo no presente e até tem muitos caras vivendo no passado. Essas mudanças começam devagar, mais antes do que a gente acredita, de repente tem 60% da população fazendo este tipo de coisas. Não sei quanto é frequente em São Paulo ou no metrô ou no ônibus ou na rua encontrar a pessoa lendo com o Kindle ou com o iPad ou com o móvel. Na Espanha está acontecendo muito. Ainda não estamos no momento no qual temos muitos mais que fazem isso do que lendo o jornal em papel, mas vai chegar. em alguma palestra me perguntaram será que os jornais ou que os médios em papel vão morir? Imagino que uma pergunta que também fazem aqui. O que eu falei ao craque é que eu não acredito que os médios em papel vão morir. Provavelmente o que vai acontecer é que pessoas que preferem ler em papel vão morir. Nem necessariamente amanhã, mas isso vai acontecer. Outra coisa que mudou é como o pessoal descobre publicações. Vou saltar um pouquinho para frente. Isto que acontecia antes. Você conhecia uma marca na banca e reconhecia essa marca veja, exame ou o que for e você comprava. A marca conhecida era um sinônimo de qualidade. Então você podia acreditar nessa marca porque se a revista que você comprava tinha a marca os conteúdos iam ser bons. Esse era o modelo tradicional. Na internet aconteceu outra coisa é que obviamente as marcas na internet também são muito importantes. Não vou falar que elas não são importantes. Mas também é possível fazer o recorrido ao contrário. É chegar numa búsqueda encontrar uma publicação que você nem conhece nem ouviu falar nunca que posicionou muito bem no Google e que tem exatamente aquela coisa que você estava procurando. O dia do keynote de Steve Jobs ou de Tim Cooks ao último produto da Apple. O dia depois dos Oscars quais são os vestidos mais legais ou mais ruins da gala dos Oscars. Dependendo de qual for a temática. então você acessa através do Google e chega a publicações que você nem conhecia. Aí a gente que faz essas publicações tem uma chance para fazer a fórmula mágica do nosso negócio. Que convertir paracaidistas que a gente chama o pessoal que chega da Google aterriza na sua página nem sabe onde está. Você quer convertir os paracaidistas em fiéis em gente que conhece a sua publicação que valora os seus conteúdos e volta continuamente. E só pode fazer isso com qualidade obviamente. aqui tudo bem? Deu para entender o meu português? Posso chamar de português? Aí aí. Tá. Ok. Problemas da mídia tradicional. Só dois. Produto e modelo de negócio. O resto é ótimo. Só que esses dois problemas são muito importantes. primeiras a parte do problema com produto é que de repente tem muitos máscaras a fazer conteúdos que falávamos já antes. O que é que está o negócio da regra de 100 versus 80? Bom, todos nós que fazemos conteúdos achamos que os nossos conteúdos são os melhores do mundo. Bom, às vezes são, outros não, mas vamos falar que neste caso, neste exemplo, o nosso conteúdo é o melhor. É o Qualidade 100. Bom, na verdade, na internet, mesmo se eu tenho Qualidade 100, tem muita gente aí fora que tem o mesmo produto, o mesmo conteúdo, com qualidade de, sei lá, 70, 80. Para mim, que eu faço conteúdo, diferença entre 70 e 100 é muita, é muito importante. Na verdade, para uma boa parte da minha audiência, entre 80 e 100 nem tem tanta diferença. 40 e 100 sim, 20 e 100 sim, é muito diferente. Mas 80 e 100, mais ou menos a mesma coisa. Então, muito mais concorrente com conteúdos similares e com outras coisas acima dos conteúdos que de repente eu não tenho. Que é que facilidade de compartilhamento, que é relacionamento de umas páginas com outras, que é sei lá, outras coisas, quando eu falo sempre, especialmente quando estou falando com jornalistas, eu falo que mídia na internet é uma mistura de conteúdos e tecnologia. E as duas partes são muito importantes. Você precisa ter as duas muito bem para fazer conteúdos na internet. Se você até se você só puder tiver uma, é melhor ter tecnologia. Exagero, mas o que você faz com tecnologia para facilitar a leitura, para relacionar as pessoas com outras, para permitir a gente compartilhar, para dar contexto, é muito importante, muito relevante, faz com que o seu 80 de repente vire 120. Outra coisa que aconteceu, de novo, eu não conheço muito os mídios tradicionais no Brasil, mas na Espanha e também outros países da Europa, foi uma queda muito importante da credibilidade dos mídios tradicionais. Muito menor independência dos poderes políticos e também dos interesses econômicos das empresas. Até revistas que falam de carros e você sabe que falam bem o mal do carro dependendo da publicidade que eles têm com uma marca ou outra. E isso, obviamente, faz com que o pessoal acredite muito menos neles. Outra coisa que aconteceu é isso, a falta de especialização. Não sei se dá para ver, mas isso é uma fotografia de um notebook de um jornalista espanhol na apresentação do iPhone inicial. Ele escreveu iPhone A-I-F-O-N. Então, ele nem sabia o que era o negócio, ele está aí cobrando. Na verdade, eu vou falar nenhum problema dos jornalistas tradicionais. Eu gosto muito dos jornalistas, minha família tem jornalistas. O problema é que se você é um jornalista genérico, você não consegue concorrer com gente que é muito especializada na matemática e que é muito apasionada dela. E no passado nem era tão importante porque você não conseguia aceder a esses apasionados, a esse pessoal muito especializado e que eram verdadeiros amadores das temáticas que eles cobriam. Agora, você acede na internet. Então, aconteceu para vocês que estão lendo um jornal, uma revista, num tema que vocês conhecem muito bem e de repente se deram conta que o cara que estava escrevendo não entendia nada do negócio, mas nada mesmo. Mas você já tinha lido três párrafos e ao ler o terceiro falou, nossa, primeiro e segundo também estava errado porque o cara não entendia isso tão básico. De novo, não é culpa do coitado do jornalista que não é especialista em todos os setores que ele tem que cobrir. Na internet, especialmente nos blogs, permitem um nível de especialização, de atenção num nicho de interesse muito, muito estreito que permite eles concorrem muito bem com isso. Mais coisas que a gente percebeu nos medos tradicionais. Uma falta de transparência. Você não sabe de onde que a notícia chegou, qual que é a fonte, se o cara pegou de um lugar ou de outro, se é original ou não, quem falou para ele. Quando eles pegam informações de outros lugares, às vezes nem usam os enlaces, nem usam links para dizer, eu vi isto em Gadget nos Estados Unidos, mas eu acrescentei com isto aqui. Isto aí, na verdade, está melhorando, pelo menos na Espanha. Falta de velocidade para publicar. Essa capa do jornal de papel que conta para vocês as histórias de ontem, que vocês já conhecem, porque já liam na internet, no avião, na Twitter, e nem são notícias para vocês mais. Isto aqui, muito baixa participação da audiência. Se você é um cara que sabe muito de, sei lá, celular, ele lê uma publicação na internet de celulares, você quer participar, você quer falar, o que você escreveu aí é errado, cara, é errado por isto, por isto, por isto. Aconteceu para nós na Xataca, que é o nosso blog mais grande especializado em tecnologia, há uns anos atrás a gente publicou uma notícia de um telefone da Nokia, nem lembro o modelo. Dentro da inscrição a gente falava e o celular tem um peso de, sei lá, 90 gramos. Cinco minutos depois de a gente ter publicado isso, tinha um cara nos comentários falava, vocês erraram mesmo, vocês não sabem nada disso. Porque este celular não pesa 90 gramos, pesa 95 gramos. E como que eu sei? Porque vocês pegaram a informação da página oficial da Nokia na Espanha. Em espanhol, aqui é o link, é efetivamente fala 90 gramos. Mas é errado, você vai na página da Nokia na Finlândia, em finlandês, e olha aí o enlace, acreditem, é 95 gramos. O cara estava certo, a gente estava errado. Então, o que você tem que fazer? Você não quer conhecer, oi cara, você está certo, eu vou, como fala, marcar, eu vou deixar o que eu escrevi, mas eu vou fazer uma linha acima dele, eu vou pôr a nova informação. primeiro, eu vou falar, foi o cara que falou para a gente nos comentários, se quando alguém chegar depois a ler a informação, ele viu, vê que a gente estava errado e que a gente corrigiu o erro, reconheceu o erro, e se você não faz isso, você só correge o erro, muda o texto e não fala mais nada, a pessoa lê, depois lê o comentário e fica meio, o que aconteceu aqui, eu quero falar que estava errado, mas está certo, estão tentando não mostrar que tinha um erro. No meu ponto de vista, quanto mais você mostra que tem erros, que às vezes não tem a verdade, ou não tem todos os dados, mais credibilidade você tem com o seu público, mais eles acreditam em você e mais fazem dos conteúdos do seu site um produto colaborativo. Para nós, para um jornalista tradicional, o que ele publica é o final do caminho, ele tem um processo de verificação das fontes, de credibilidade, fala com distintas partes, pega toda a informação, escreve, consulta com o chefe dele, decide um titular, bota na página e depois vai embora porque já o trabalho acabou. Para a gente, quando a gente publica, é só na metade do trabalho. Temos que ver o que a nossa comunidade acha da notícia, o que eles acrescentam, o que eles mudam e só no final disso é que o produto ficou acabado porque a mistura do que o nosso time editorial faz e o que a nossa comunidade acrescenta. Mais uma coisa que tem os tradicionais, não sei como é a situação de novo no Brasil, é essa ideia de, um, usar publicidade intrusiva. No Brasil é muito comum o Interstitial, aquela capa de publicidade antes de você acessar o jornal ou a página, é muito usada? Sim. Bom, tá. Na Espanha é muito usada por meios tradicionais. Falar com o diretor de um jornal muito importante, o Mundo, eu falava, imagina você estar no parque tranquilamente com o seu jornal leendo. Chega um cara atrás de você, pega o jornal, vira para a página 23, que tem uma dupla capa de publicidade, mostra para você, deixa aí sete segundos e depois devolve o jornal para você. O que você acha? Você pega o jornal e pega a cara na cabeça com ele. Não permite alguém fazer isso com o seu jornal. e muitas vezes tem médios na internet fazendo coisas assim, similares. Negócio dos paywalls também, não acredito nada neles. Se vocês quiserem podemos falar depois nas perguntas, por que não? E a última coisa que tem aqui é esta história de médios tradicionais de repente eles falam tá, tudo bem, o futuro internet eu tenho que mudar para a internet. só que na internet tem muita mais gente a concorrer, tem muitos mais criadores de conteúdos, até de conteúdos bons e tem também uma receita policial menor do que na TV, do que na empresa. Esse negócio que eu chamava a máquina de lavar, de digitalizar médios tradicionais, como é que funciona? Você bota o seu jornal tradicional, bota na máquina, faz o lavado, quando abre a porta acontecem duas coisas. Primeira, que tem um cara que pega a camisa de você, outro cara que pega um calçal, sei lá, tem mais gente a repartir. E a outra coisa é que algumas das suas peças ficaram pequenas, a água encolhou elas. Essas duas coisas que fazem que o modelo deles nem funcione muito bem. Isto é outra coisa muito importante, o bundle. Vocês sabem o que é isto? No mundo tradicional, um jornal, uma revista, fazia muito sentido fazer empacotamento de conteúdos. Eu vou dar para você informação nacional e internacional, mas eu voto lá esportes, motor, agenda, sei lá, monte de coisas. porque é prático, você compra um médio e já tem tudo, nem precisa ser a melhor em todas essas coisas porque você compra um pacote e na verdade eu posso fazer subsídio cruzado de uns para outros. Pode ser que toda a receita publicitária que eu tenho seja em motor e não tenha anunciante que quer se anunciar na informação internacional, mas não tem problema porque eu fiz o pacote, eu tenho a receita de um lado e utilizo para gastar em recursos para mandar um cara para Iraque para cobrir a guerra lá. Bom, na internet você não precisa comprar pacotes porque você pode ver a melhor informação internacional num site, a melhor informação de esportes num outro site distinto, a melhor informação de televisão num outro lugar, etc, etc. Então, cada um deles precisa ser rentável, ter melhores conteúdos e ter uma rentabilidade a tirar os anunciantes e, de repente, esse negócio de banco não funciona mais. As estruturas de custos que os mídias tinham no passado não são sosteníveis agora. que eles podem fazer conteúdos muito bem na internet, eles fazem, é certo que tem muitos médios para fazer, mas eles não vão conseguir se manter a estrutura mesma que eles tinham. e, eles estão em dificuldades quando tem empresas muito mais pequenas, muito mais startups com custos muito mais pequenos que concorrem com eles e que precisam de muitas menos receitas de publicidade para serem rentáveis. Até aqui tudo bem? Deu para entender? Contei alguma coisa nova até agora ou não? Aí, aí. Bom, vamos falar depois. O que acontece com os mídias sociais? Bom, uma coisa aí está aí do Telau que é até agora mídias tradicionais eram aquela coisa vocês falam do quarto poder que vai controlar os outros três o poder político o executivo legislativo e o judicial. E tem os mídias que controlam os outros três na verdade que a gente falava às vezes eles são mais parte dos poderes do que dos controles e mídias sociais blogs especialmente ficaram controlador dos mídias tradicionais quando eles erram quando o mídia tradicional errava no passado o que você fazia? Podia escrever uma carta ao diretor ver se eles publicavam ligar para eles de repente eles publicavam uma correção em pequenina na página 22 no final que ninguém lia hoje tem gente em blogs falando o que o jornal escreveu não é certo os dados não foram não estiveram bem até tem empresas utilizando blogs para dar a sua visão de uma notícia não sei se vocês acompanharam dois anos atrás acho que foi o Wall Street Journal publicou uma editorial um artigo de opinião de um cara bem famoso Thomas o cara que escreveu aquele negócio da terra plana e naquele artículo o cara mais ou menos falava que a culpa de Estados Unidos ter ido para a guerra na Iraque era da General Motors que fazia uns carros que consumia muito petróleo nem diz isso direitinho mas você entendia no texto e a General Motors ficou brava e escreveu ligou para o Wall Street Journal para eles publicarem uma correção eles não publicaram então a General Motors tinha um blog próprio muito seguido publicou no blog deles e o texto que a General Motors publicou no blog deles foi tão seguido que obrigou o Wall Street Journal a publicar mais uma peça dando a sua posição discutindo e de repente tinha uma conversa não era mais o Wall Street Journal que fala e você que é do outro lado que não pode dizer nada mas tinha uma conversa com dois pontos de vista que é sempre muito mais rico mais interessante do que um ponto de vista eles tem muito mais especialização este exemplinho aí é um grupo da Flickr que tem sei lá seis mil membros fotografia de dois anos atrás estes caras são caras interessados por fotografias de negócios redondos num marco quadrado isso aí o segredo tem que ser alguma coisa redonda numa vocês entendem eu não entendi mas tem seis mil caras que gostam disso e que ficam o dia todo compartilhando as fotos deles esse é um nível de especialização máxima mais um exemplo utilizar inventei um exemplo que era pra procurar alguma coisa bem esquisita imagina gente que existisse o jogo subaquático o pessoal que faz jogar embaixo da água e vamos imaginar que existe e que tem sei lá cinco pessoas no mundo que gostam da prática do jogo açubáquático só precisa uma que tenha um blog uma página no facebook uma página pessoal que for na internet pra que os outros quatro descubram através do google e fica o dia tudo falando do açubáquático e como que eles fazem pra fazer a postura do loto cinco metros embaixo d'água e manter a concentração e de repente eles sabem mais compartilham mais tempo entre eles sabem mais deles que moram em cinco pontos do mundo do que eles sabem do vizinho da porta da frente que eles saludam no elevador mas nem sabem o que ele faz o que ele gosta está falando este exemplo alguém falou pra mim mostrou uma ipad falou o jogo açubáquático existe eu tenho um blog aqui achei de um cara que tem açubáquático tá a especialização na internet é muito forte e tem e tem até pode inventar a matéria tem blogs que falam disso e dentro disso tem blogs bons de gente que sabe que fala disso quando foram os terremotos no Japão uns meses atrás na Espanha os medios tradicionais tinha um monte de sei lá tonteria sei lá como que fala vovagens sobre a central nuclear como uma como um forno apressado muito básico muito simples de alguém que não entendia você no como eu digo em espanhol você encontrava um monte de blogs de caras que eram engenheiros nucleares que explicavam exatamente o que estava a acontecer quais eram os riscos quais criaram os precedentes o que os japoneses estavam fazendo por que tinha helicópteros porque não tinha outra coisa se você estava interessado nisso mesmo se não sabia nada de energia nuclear em duas horas você virava esperto pelo menos conseguia saber o que estava acontecendo e verificar mais uma vez que os medios tradicionais nem sabiam do que eles falavam isto em geral os medios as sociedades tem muito mais transparência do que os tradicionais por que? porque senão ninguém lê se você vê que tem um cara que está escrevendo uma coisa que não é certa ele não tem distribuição marca capacidade para conseguir que você continue a ler se ele não conta coisas que estejam certas tem caras nos comentários que falam isto é bobagem tem caras no outro blog que falam o que você falou nesse blog é errado então tem um processo distribuído de verificação da informação que faz que fique muito mais transparente do que nos medios tradicionais em geral também tem um uso muito melhor das fontes se eu falo para você na Espanha existe uma coisa que se chama de confidencial não sei se vocês tem aqui um confidencial é um site que iniciou um jornalista muito famoso que tem uns contactos muito bons com políticos empresários e que ele escreve para vocês umas coisas que só ele sabe porque alguém contou uma comida para ele você não tem jeito de verificar e que ele não fala de quem falou para ele então ou você acredita ou não acredita esse é um modelo muito tradicional é o contrário dos blogs nos blogs em geral você tem alguém que não é conhecido pode virar conhecido depois mas em geral não é conhecido que nem tem acesso privilegiado às fontes e que quando ele fala algo bota o link no texto para você verificar eu li isto aqui eu acho isto li este outro cara que explica isto depois eu sou e sei isto por isto por isto e esse jeito de verificar depois de ter publicado conjuntamente com a comunidade e não a priori como faz o mestre acho que é muito mais transparente e mais forte maior participação isso a gente já falou a gente nem gosta de falar audiência falamos mais de comunidade na nossa experiência quando a gente fez pesquisa com leitores dos nossos blogs o que a gente descobriu é tem logicamente tem círculos concêntricos fala tem no centro o time editorial da gente são 5 ou 8 pessoas que são bloggers pagos da gente que escrevem os conteúdos escrevem os postos depois tem 5 ou 10% da audiência da gente que lê que são uns caras muito participativos eles sabem da temática tanto como o time da gente às vezes mais eles participam muito eles fazem 80% da participação do site eles corrigem o que a gente escreve acrescentam os postos enviam dicas para a gente olha eu vi este carro que é um prototipo que ainda não foi apresentado eu peguei essas fotos dá para vocês publicarem fazem esse tipo de coisas lógico para eles é fundamental o tipo de meio que a gente é que seja um blog que não seja uma revista tradicional mesmo sem edição online mesmo um portal não é bom para eles eles têm um blog especializado na temática que eles gostam depois tem um 10 20% mais de público muito fiel que nem participa muito às vezes tem cara que a gente escreve um post seis anos que a gente está escrevendo este blog eu quero falar acabei de me registrar para falar que estou lendo o blog desde o primeiro dia estou gostando muito seis anos você não tive nada para contar para a gente não acredito tenho certeza que você tinha alguma coisa para falar bom o cara é passivo mas gosta muito da publicação e também gosta muito do que esse primeiro círculo de participantes faz se a gente não tiver o time editorial e o primeiro círculo de participantes ele não gostaria da publicação porque ele quer a sumatória das duas coisas depois tem um outro 20% de caras que conhecem a marca de repente eles acedem desde o Google escrevendo motor passão entram mas ele nem lê os comentários só estão interessados na temática nos artículos às vezes eles nem sabem que escrevem blogs a gente fez pesquisa com leitores falando você lê blogs não desculpa a pesquisa é feita em um blog se você respondeu você está lendo o blog o cara fala não, não lê o blog tudo bem eu nem preciso você saber que isso é um blog se você gosta e vem todo dia ler pra mim já vão e depois tem os paracaidistas que o resto dos caras que chegaram de Google eles nem sabem onde eles estão estruturas da gente são muito mais racionais falei pra vocês a gente tem uns 250 blogs escrevendo conosco eles não estão no escritório da gente eles trabalham desde a casa deles às vezes vêm pra fazer training pra fazer formação pra compartilhar coisas até pra trabalhar um dia no escritório porque é engraçado pra alguém que trabalha sempre fora mas o tempo todo eles estão na casa deles usam o ordenador deles a conexão internet deles e a estrutura de custos da gente é muito mais leve do que a estrutura de custos do jornal tradicional que tem muitos tem todos ser pessoal no escritório com sistemas com sei lá quantas coisas isso dá pra concorrer com um cara que é 10 vezes mais grande do que você como é que a gente concorre esteja a última sessão como está o tempo lá estamos bem vou procurar deixar um tempinho no final pra gente conversar especialmente estou muito interessado em ver como é que situação no Brasil comparado com o que estou falando principalmente a gente concorre em 2 áreas captação de público e a captação de anunciantes eles usam as armas tradicionais a espadinha primeira é esta tamanho os caras são grandes eles têm grana eles podem fazer publicidade na tv até porque é a tv deles fazem publicidade no blog deles ou da publicação na internet deles são muito grandes também uma vantagem deles ser grandes é que eles são lentos não dá pra você ser rápido e grande outra coisa é que eles têm umas marcas bacanas que eles trabalharam muito tempo muitos anos a gente na Espanha no setor da moda fashion também a gente lançou ano passado no Brasil tem uma publicação que se chama Trendencias quem conhece os caras que leem os anunciantes que usam ninguém mais contra quem concorre a gente uns caras que de repente vocês conhecem a El a Vogue muito mais grandes do que a gente com umas marcas muito mais conhecidas que geram um mefeito de como fala arrastre de cara que já conhece a marca que lê em papel e que de repente começa a ler também na internet eles são muito amigos dos caras das agências de publicidade dos anunciantes o o diretor da El liga para o diretor da L'Oreal eles vão jantar juntos quando eu ligo para L'Oreal eu consigo falar com o pessoal que mexe com a publicidade online eu já fico muito contente esqueça que eu falei com o diretor geral da L'Oreal bom vamos chegar lá mas ainda não chegamos tem inércia a inércia é muito poderosa eu falo com muito anunciante com muita agência de publicidade para convencer eles de fazer publicidade nos nossos sites e muitas vezes por que vocês não falam ah mas a gente sempre fez publicidade no Yahoo na Terra então bom leva muito esforço para a gente mudar essas inércias a gente de fazer as coisas quais são as armas da gente já falei muitas delas só repassar adaptação a gente conhece o meio online muito mais que eles a gente é nacional online a gente é nativa da internet a gente a gente não tem legacy eu não tenho um jornal em papel que defender eu nem me preocupo se o que eu faço destruir o negócio dos jornais em papel ou das revistas em papel não é o meu problema é o problema deles então eu vou fazer muitas mais coisas que eles poderiam até fazer só que fica complicado porque o cara do outro lado do papel fala não mas não faz isso eu tenho uma notícia exclusiva mas aguanta eu vou fazer na capa da revista amanhã ou do jornal amanhã você ainda não pode pôr na internet você faz isso você está morto com um cara que não tem esse problema maior especialização maior relevância a gente falou maior cercania estou falando com vocês vou na t-shirt eu não vou com um terno com uma cravata eu não estou tentando contar para vocês a verdade revelada por sei lá quem e vocês escutem estou aqui compartilhando que eu sei querendo vocês me contarem também a sua avisa é isso mesmo a gente faz nas publicações de dar pra ver isto que já falei antes as comunidades para a gente muito importantes o SEO mas no início da gente os médios a gente começou no 2004 os médios tradicionais não sabiam fazer SEO não sabiam fazer posicionamento nos buscadores agora eles aprenderam então isto nem é tão diferencial velocidade de cambiamento de reação que falamos antes então e no Brasil mesma coisa mesmas tendências mesmo mercado os mídias tradicionais estão fazendo as mesmas coisas fazem melhor pior gostaria muito de ouvir o que vocês têm que falar disso e também qualquer outra coisa que vocês querem perguntar alguém quer começar tem uma aqui oi tinha muitos erros na apresentação em português oi tudo bom meu nome é patrícia eu sou jornalista da revista bons fluidos do editor abril eu estou lendo estou no finalzinho de um livro talvez você já tenha lido chama new somics do king doctors conheço onde ele dá 12 tendências do jornalismo mundial eu tenho uma pergunta talvez simples mas um pouco complexa que eu fiquei pensando durante o livro todo qual seria o papel então do jornalista como ele tem que se preparar a sua formação mesmo para se inserir nessa série de mudanças a primeira coisa que eu falo sempre para jornalistas as vezes eu de palestra em facultades de jornalismo é a primeira coisa que vocês têm que estar fazendo já é publicando na internet na Espanha tem muitos jornalistas muitos estudantes de jornalismo que na verdade querem fazer TV ser apresentador de TV trabalhar na rádio escrever editorial opinião num jornal isso é uma parte muito pequena dos novos postos de trabalho de jornalismo que vão se gerar no futuro a maior parte dos postos de trabalho que vão se gerar são na internet então primeira dica é se você quer fazer texto imagem rádio vídeo tem que começar a fazer já na internet não espera o diretor do jornal da TV ligar para você para contratar inicia seu blog comece a fazer os seus textos você tem interesse tem coisas que você gosta então inicia a fazer isso quando a gente procura bloggers para trabalhar com a gente o que fazemos é ir procurar os blogs deles porque como se você tivesse uma câmera de TV que permite você ver os dois últimos anos de trabalho deles se eles escrevem muito bem ruim com frequência pouco se eles participam nos comentários se eles são lidos se não se eles esquecem o blog cinco meses e depois retornam escrevem 20 postos um dia então isso é muito importante permite também você começar a utilizar as ferramentas que você vai utilizar no futuro blogs, twitter muitas outras coisas e permite também gerar visibilidade para você ficar conhecido em algum dos temas a outra coisa é é ótimo se você tem especializações tem temas que gosta e que você vira mais e mais esperto e a última coisa muito importante é aprender como é que você encontra informação na internet então você nem precisa ser esperto em tudo mas sim que tem que ser muito boa em como é que eu encontro os verdadeiros espertos como é que eu diferencio o que é bom o que é ruim o que tem credibilidade e o que não como é que eu filtro isso vai dar você umas ferramentas para trabalhar que muitos dos jornalistas que saiam das faculdades cinco anos atrás eles não tem ajudei tá ótimo mais alguma coisa Oi eu queria que você falasse mais porque você é contra os paywalls não é que eu seja contra os paywalls que eu acho que não vão funcionar é que é fugir na direção contrária da evolução no mundo do jornalismo tradicional tem um jeito de falar que bom fazer jornalismo fazer conteúdos de qualidade custa muito muito dinheiro muita grana não é e alguém tem que pagar e as vezes a receita publicitária nem é suficientemente grande para pagar tudo o custe e de repente o pessoal pode pagar também um pouquinho para aceder porque o que é isso o pessoal que quer tudo grátis é não não é assim não então eu vou fazer os usuários pagarem você pode na verdade o que aconteceu que a gente mudou de um entorno de scarcity como que fala em português a um entorno de abundância tem muitos conteúdos a gente já falou de repente eu sou o melhor mas tem outro lado do lado que é 20% pior mas para muitos leitores é suficiente então se você nesse contexto de muitos mais conteúdos publicação aberta é o seu mecanismo de distribuição é o jeito de fazer chegar o seu conteúdo a muita mais gente se você fecha essa distribuição se você fala tudo bem só quem pagar pode aceder aos meus conteúdos a sua visibilidade cai dramaticamente você deixa de ser relevante o pessoal continua a falar da guerra de iraq mas eles não usam como referência a peça magistral que você fez porque ninguém viu eles falam de uma peça de conteúdo um pouquinho pior que um outro cara fez no seu blog no seu médio que botou na internet e que virou o centro da conversa você soumeou da conversação e isso é muito mais caro do que a receita você ganha acho na verdade eu acho que paywall é possível somente em algumas verticais muito especializadas sei lá informação financeira onde a informação que você dá para os assinantes eles podem convertir em grana de um jeito muito rápido aí sim tem sentido assinaturas e paywalls senão você vai ser desbordado pelos lados por outros concorrentes tem uma aqui na frente boa tarde aqui no Brasil ainda há muita disparidade social infelizmente há muita pobreza e certa vez houve uma afirmação de que enquanto houver pobreza ainda haverá mídias tradicionais e eu gostaria de saber da sua opinião sobre essa relação da pobreza com as mídias tradicionais é uma boa pergunta é verdade que em algumas áreas em algumas classes sociais o nível de penetração de internet é muito baixo mas de repente o nível de penetração dos móveis é muito maior até tem gente que nem tive linha fissa passou diretamente para o móvel não sei quanto é a penetração da internet móvel no Brasil mas acho que está crescendo muito rapidamente as possibilidades que a internet dá de informação e de até aprendizagem para a gente são ainda mais importantes em classes baixas ou até países menos desenvolvidos do que em países muito desenvolvidos um cara que é classe alta ou que é um país do primeiro mundo ele já tinha acesso a muitas das coisas ele já tinha acesso a essa informação até além dos jornalistas e o cara mais pobre o cara com menos recursos que tinha que acreditar o que a televisão falava para ele e não tinha uma outra fonte de informação então internet é muito importante para a liberdade de opinião precisamente porque tem muitas fontes de informação então mesmo o cara que que não tem capacidade de ter internet na sua casa ele pode ceder no telefone móvel no celular ele pode ceder num lugar público onde tem acesso à internet compartilhado na biblioteca tem um outro jeito na casa do amigo dele mas as possibilidades que os médios na internet dão de pluralidade de opiniões acho que são muito importantes muito mais nesses contextos de pobreza fazem muita mais diferença do que eles fazem nas class-outs então eu sou otimista eu acho que é positivo vale um tempinho vai ser um pouquinho mais complicado mas vai chegar eu gostaria de relatar alguns casos sobre sobre blogs aqui no Brasil que eu tenho acompanhado muito eu sou professor universitário no curso de comunicação digital na Unicinos universitários em São Leopoldo no Rio Grande do Sul e a gente verifica que existem vários casos de sucesso vamos dizer assim que eles não dependem nem de uma grande audiência na blogosfera eu tive uma aluna que ela escrevia um blog sobre esmaltes de unha ela mesmo era modelo dela ela tirava foto das mãos ela pintava tirava um esmalte mudava a cor falava sobre produtos e tal era esmaltes da Gabi blogspot.com agora ela não bloga mais mas a audiência dela era bem pequenininha com cerca de 6 meses no ar ela tinha mais ou menos 50 mil page views isso foi suficiente para que algum desses profissionais que trabalham na indústria da moda descobrisse o blog dela e pagasse para ela passar aqui em São Paulo um fim de semana na São Paulo Fashion Week para cobrir o evento essas coisas acontecem uma coisa muito engraçada que a gente está vendo é que vocês sabem as marcas já não tem credibilidade no público na Espanha isso é um fato não sei se aqui é a mesma coisa você não acredita no comercial da marca eles não é que enganam você mas eles massageiam a realidade um pouquinho não é? sem embargo os blogs independentes ficaram muito mais creívos então tem uma aproximação das marcas aos blogs para eles pegarem um pouco da credibilidade delas então vem comigo cobrir o evento da gente aí de repente a grande marca muito conhecida vai se aproveitar da credibilidade alguém muito menos conhecido mas muito mais independente aí tem quem faz isso muito bem falar tudo bem eu vou colaborar com você mas eu vou ser transparente com a minha audiência vou falar e aí eu vou falar o que quiser você que pagou a minha viagem para cobrir isso é ótimo você falar que você pagou e se eu não gosto do seu produto eu vou falar e aí você mantém a credibilidade se você não fizer isso é ficar falando bem não falar para a sua audiência aí você perde a credibilidade pode ser agora pode ser um pouquinho mais na frente mas acontece certo e aí outros casos também um aluno da PUC lá do Rio Grande do Sul ele sabia tudo sobre hipismo aquela competição de cavalos que saltam obstáculos e no Rio Grande do Sul não é um esporte muito tradicional embora tenha alguns atletas olímpicos do Brasil que normalmente saiam de lá a maioria vem aqui de São Paulo ou do Rio Grande do Sul principalmente daqui e ele começou a blogar sobre o assunto e como só ele blogava sobre aquilo ele mesmo conseguiu patrocinadores então é a marca da cela a marca do capacete a marca da calça começaram a patrocinar o blog dele pagar viagens etc ele é muito especializado ele hoje vive do blog você vira o especialista o melhor blog o melhor médio nem blog o melhor médio da temática certamente tem muitos exemplos assim também na roupa mais alguma mais alguma só por último que aqui no Brasil existem vários grupos assim de blogueiros políticos principalmente de esquerda que eles fazem um combate muito forte a versão que a mídia corporativa coloca sobre os políticos sobre os partidos sobre as ações públicas e no começo eles estavam desarticulados depois eles começaram a se articular chegou a um ponto em que alguns foram convidados para uma entrevista com o presidente Lula e aí começou a haver uma reação da mídia corporativa para tentar diminuir a credibilidade deles dizendo que eles eram partidários e tal como se eles também não fossem para o outro lado isso é uma temática muito interessante na verdade eu não acredito na objetividade que não existe acredito muito mais na transparência eu tenho uma opinião sobre muitas coisas demasiadas até então o que é interessante é que a gente que vai ler o que eu escrevo saiba a minha opinião saiba para quem eu trabalho com quem trabalhei no passado que relações tem e aí eles fazem o seu cálculo de credibilidade mas eles conhecem a informação transparência para mim é muito mais importante do que a objetividade que não existe temos tempo para uma última última aí boa tarde então tem uma observação a respeito de uma coisa que está acontecendo muito no Brasil que é a respeito da mídia digital como ela está sendo fonte para a mídia tradicional que é uma coisa que assim na televisão a gente vê muito de conteúdo que eles estão aproveitando muito conteúdo que vem da internet e na internet isso já acontece por exemplo está passando um programa no Twitter ele está no trending topics então meio que eles se complementam será que para frente esse não vai ser um modelo assim cada um vai absorver o que tem de melhor no outro meio tem uma parte de mistura tá a gente começou a fazer mídias sociais no 2004 evolução do que a gente faz desde então para agora foi forte a gente pegou elementos dos mídias tradicionais das redes sociais até da TV e também os outros meios estão pegando coisas eu de todo jeito para mim quando eu falo também às vezes a gente fala o que é isto você vê um blog às vezes nem sabe se é um blog ou uma revista cadê cadê a barreira como é que você diferencia eu acho que a diferença fundamental é como é que as pessoas que escrevem pensam dos seus médios se eles pensam do jeito que eu falei antes ou eles pensam do jeito tradicional depois o resto é um pouquinho formato uma das coisas que acontece é TV pegar um vídeo da YouTube e falar vídeo da YouTube desculpa não é um vídeo da YouTube é um vídeo de alguém que botou na YouTube você deveria falar o vídeo do cara sei lá esse é o nome dele não é do mesmo jeito que quando eu vejo alguma coisa na TV eu falo eu vi na sei lá na Globo não falo vi na TV não esse tipo de coisa mas é também uma aprendizagem muito pessoal muito obrigado eu gostei muito acho que aprendi espero que vocês passesem bem mais consequências vezes hoje e aqui hoje é hoje